Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse curso, onde a gente vai abordar o CSS de forma prática. Esse curso construindo nossa primeira página com o CSS, é um curso destinado aos programadores iniciantes, mas qualquer pessoa que já tenha um conhecimento sobre o HTML vai conseguir acompanhar esse curso sem problema. Bom, então nesse primeiro vídeo eu vou fazer uma apresentação sobre a estrutura do projeto, vou comentar um pouco sobre o HTML e a gente vai dar uma olhada no resultado final da nossa página, depois dela ser totalmente estilizada ao longo do curso. Bom, então eu tenho aqui um projeto iniciado no Sublime Text. Para o Sublime Text o projeto é apenas uma pasta no nosso computador. Então eu tenho uma pasta criada nesse caminho aqui. Dentro dessa pasta eu tenho um index.html e tenho um stylesheet.css E faço a adição do meu stylesheet.css através da tag link aqui na linha 8. Hoje a gente tem mais de uma forma de fazer a adição do CSS no arquivo HTML. E a forma mais utilizada e recomendada é essa através da tag link. A tag link a gente passa do que se trata esse arquivo stylesheet.css Uma vez que a tag link é utilizada para referenciar e incluir diversos arquivos diferentes no nosso documento HTML. Então nesse caso eu estou indicando que o arquivo que eu estou adicionando é um arquivo de folha de estilo. E passo aqui no href o nome do arquivo que eu estou adicionando. E o papel do stylesheet.css é servir como um arquivo separado do HTML para colocar o nosso CSS. E aqui é onde a gente vai fazer a declaração de todas as nossas regras. Então para a gente ver um exemplo rodando, eu vou abrir aqui o meu navegador. Bom, então essa aqui é a página só com HTML sem nenhum estilo adicionado. E esse aqui vai ser o resultado. Depois que a gente fizer a aplicação do CSS, a gente está vendo aqui que a gente centralizou o conteúdo, delimitou uma largura para ele. Colocamos a lista de links na mesma linha. Mudamos a fonte, adicionamos alguma cor no main. Mudamos também os links. Quando a gente coloca o mouse sobre os links já não aparece mais aquela ali embaixo e a cor dele também é diferente. Trabalhamos também algum estilo de fonte, como itálico. Questão do tamanho das tags de heading, h1, h2. Então tudo isso aqui a gente vai fazer passo a passo ao longo do curso. Até o próximo vídeo. Outro 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 Outro